Edson Brits mais uma vez vira notícia, o assassino do jogador Daniel. É verdade, viu? E olha só esta informação sobre o assassino cruel, confesso, do jogador Daniel. Edson Brits participou ontem de uma audiência de instrução e julgamento sobre um carro roubado que foi encontrado com ele em 2015. A sessão aconteceu na 12ª Vara Criminal aqui de Curitiba e foi fechada a imprensa. Edson foi flagrado dirigindo o carro que havia sido roubado em Porto Alegre no ano anterior. Ele chegou a ser preso naquela época, viu? Mas foi solto e responde então o processo em liberdade. Esse processo, né? Ele alega que não sabia que se tratava de um carro roubado. Ele afirmou que pagou 40 mil reais pelo veículo e declarou que providenciou toda a documentação necessária e que nenhuma irregularidade foi encontrada. Mesmo assim, ele acabou denunciado pelo Ministério Público. O advogado Cláudio Daledoni não quis, por enquanto, gravar entrevista sobre este caso. Ele não está na cidade de Curitiba também. Ô, João, vamos deixar bem claro para a população entender. Em 2015, o Edson Brits comprou um carro. Hein, João? Exatamente. E esse carro era roubado? Isso, havia sido roubado em Porto Alegre em 2014. E ele está dizendo que não sabia que o carro era roubado? Diz que não. Diz que pagou 40 mil reais pelo carro. Carrão de luxo, 40 mil, né? Ai, gente, me perdoe. É, muito cara de pau esse norcego desse Edson Brits. O carro que se foi roubado em 2014 em Porto Alegre. Foi. Espertão do jeito que ele é. Ele pagou 40 mil num carro que ele não sabia que era roubado. É, por isso mesmo que o Ministério Público denunciou ele, né? Ele está respondendo o processo. Chegou a ser preso no momento da abordagem, viu? Depois foi solto, né? Claro que todas as pessoas têm a presunção da inocência. Eu respeito muito isso. Todo cidadão tem o direito de se defender. E ainda bem que moramos nesta democracia que é o Brasil. Todo mundo tem o direito de se defender. Até porque qualquer pessoa pode ser vítima de uma denúncia falsa. É verdade. Qualquer pessoa pode ter a vida completamente destruída por causa de uma notícia falsa. E com a internet é tão fácil você plantar uma fake news. Mas vamos lá, minha gente. Eu estou falando de denúncias falsas. O Edson Brits, ele já tem contra ele a morte do jogador Daniel. Nós mostramos aqui através de áudios dele, do Edson Brits. Negociando propina para tirar carro de delegacia. Olha só, que sem vergonha que nós estamos falando. Tem o fato de se Edson Brits já ter comprado carro ou roubado, como nós vimos aí. E tantas outras patifarias que esse homem fez. É por isso que eu me revolto. É por isso que eu bato sempre aqui no martelo. Edson Brits tem de ser condenado. Esse homem é perigoso e tem de ficar preso. Pronto e acabou. Pronto e acabou.